Música Amigo entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário, essa casa abandonada Há tempos que foi embora, a dona dessa morada Até o vento murmura, seu nome de madrugada A arte escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Música Amigo entre agora e não repare nada A falta do meu bem Música André André Música